Comprei uma coca e um lanche para assistir a coca já cheirei. Agora só o lanche. Que isso. Este jogo procura emular até certo ponto. A experiência de investigar é um caso de assassinato. Você precisará vasculhar cada local cuidadosamente, encontrar pistas para prosseguir e usar suas habilidades de observação e dedução para revelar os segredos ocultos. Recomendamos fazer suas próprias anotações e ou tirar proveito da câmera do jogo. F. O jogo salva automaticamente sempre que você entra em um local. Se você encontrar um bug ou problema durante o jogo, como ficar preso atrás de uma mobília ou ser empurrado para fora do mundo do jogo, basta usar o botão recarregar no menu legal. E aí, uh, Janet. Então, o Chief entrou com o meu alcançamento, hein? Eu espero que não interferia com os seus planos de semana. De qualquer forma, ele me disse a chamar e te enviar em. Você lembra o murder que aconteceu há alguns anos atrás que nunca foi resolvido? O que no Paine's Creek, onde a ex-mira foi matada? Bem, a propriedade está sendo fechada em breve. Então, não temos muito tempo para procurar algo que está relevante ao caso. Então, veja o que você pode encontrar. Espero que seja algo que vale a publicar. De qualquer forma, se cuidar. Até a próxima. Até amanhã. Tchau. Beleza? É assim mesmo? Eu não vejo nada? Eu sou cego? Tá. O jogo é isso. Quem matou o Vivian Robert? Eu devia ter tirado a música. Calma. Não vai dar, não vai dar bom Música não compensa Baixar um pouco, né? Porque ninguém merece Posto do xerife tem algo Colocado na janela Vou bater uma foto porque isso parece ser importante Cemitério A câmera útil para capturar qualquer coisa importante Na investigação Padlock Tá, senha do portão do cemitério é Ah, tá escrito ali embaixo 11h31 Como é que eu vejo o meu objetivo mesmo? Vou tirar uma foto disso aqui também porque parece suspeito Por que que tem um portão de xerife na frente de um portão? Isso é muito suspeito Marcas de sangue, isso é muito suspeito Olha, alguém pode ter sido arrastado aqui nessa parede Olha Isso são marcas de sangue, cara Vou bater uma foto Um bichador safado Bem-vindo ao Painscree Dizendo aqui que tem zero de população Beleza, isso é bem suspeito Esse carro é meu, não é suspeito Bom, tá trancado, mas tem a senha, né? Onde eu boto Deve ser aqui, não é possível Beleza Tem alguém em casa? Alguns interruptores não funcionam É O do governo é Do governo é foda mesmo Bom, eu tenho que abrir o portão, né? Vou pegar essa lanterna Eu devo precisar dela Temos aqui um mapa Eu tô aqui no posto de xerife Caralho Eu tenho que investigar a porra da cidade inteira Pra descobrir quem matou aquela piranha, véi Não é possível não, bicho Ah, isso aqui eu posso levar comigo, né? Beleza Já tenho a lanterna Tranquilo Opa Testemunha alega ver suspeito fugindo da cena do crime na noite passada A polícia leteu Scott Brooks ontem à tarde Ele estava morando na cabana de caça dos hobbits no início da trilha Uma testemunha que no momento prefere não revelar sua identidade Alega ter visto Scott andando para longe da mansão dos hobbits Com pressa em direção a Silver Lake Quando estava indo para casa por volta de 23h50 No dia 19 de julho Embora Scott se parecesse sangrado A testemunha não achou estranho até alguns dias depois Quando viu o artigo de jornal sobre o assassinato de Vivian Roberts Sentindo-se inquieta Então é uma mulher Quanto à situação ela ligou para a polícia Pouco depois da ligação a polícia chegou à cabana de Scott E questionou sobre onde estava a noite da morte de Vivian Scott disse que de fato A encontrou aquela noite Mas que não tinha nada a ver com a morte dela Ih, o que ele falou mais? Scott foi levado para a delegacia para dar continuidade Pronto, aqui a gente fechou o jogo Scott é um bandido Assassino de mulheres Pode prender ele Alguém discorda? Alguém discorda? Alguém discorda ou não discorda? E aí? Mano, eu recebi o layout do meu estúdio aqui Pela arquiteta Em primeira mão Vocês querem ver rapidinho? Vou mostrar para vocês rapidinho Três segundos Calma aí, deixa eu mudar a tela Enquanto a gente continuar o jogo Tem um bagulho aqui que está meio errado Que botou o bagulho da Blaze aqui Do Itaú Mas é que eu acho que ela não sabia São duas imagens só Nossa, eu estava com o WhatsApp aberto esse tempo todo Eu dou uma merda E aí, galera Essa é a imagem 1 Só desconsidera que isso aqui era para ser um banner meu Isso aqui é uma ideia dela, né? No caso Só que aqui eu tenho que lembrar uma parada Aqui não vai ter cortina não Aqui vai ser a janela fechando automática Tá ligado? Esse negócio aqui no meio eu não gostei não Eu gostei da dinâmica aqui Fazendo ondulação Muito foda Vai ter iluminação em volta de tudo Tá ligado? Porém eu não gostei desse negócio no meio não E aqui é a visão de lado Um tijolinho aqui Eu só vou precisar de mais umas prateleiras Talvez para cá Isso aqui Só esse negócio aqui que eu não curti, chat Essa prateleira no meio O que vocês acham? E aí? Meus bonecos não cabem aqui não Tem muito mais coisa para botar, velho Só acho que eu não sei se eu curti desse conceito Tá ligado? Eu pensei em... A prateleira, os meus bonecos não vai nem aparecer Eu pensei em botar aqui Algumas prateleiras Ou... Dois meses Vem aqui assim, ó Fazer umas prateleiras aqui Entendeu? Não, isso é modelagem, caralho Um top E aí? O que vocês acham? Enfim Voltamos ao jogo FNZX? Depois eu penso, mano Não, tá da hora, né? Pra vocês verem, mano Bom, aqui a gente, né? Sabe que... Onde foi mesmo? Uma testemunha A polícia deteu o Scott Brooks, tá? Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir pra tal da cabana aqui, né? Isso? Scott andando para... Para longe da... No momento, prefiro não revelar a identidade Olha que eu teve Scott andando para longe da mansão dos Hobbits Com pressa em direção a Silver Lake Onde que é a cena do crime? Apresado o xerife James Howard Devido à população em declínio do distrito de Pains Creek É Pains Creek que fala Ao longo dos anos recentes, nós decidimos delegar mão... Delegar mão de obra para lugares em maior necessidade Esta carta é para informá-lo De que o senhor foi designado para Green Cowan A partir de 14 de maio de 1998 Nada demais Se vocês acharem que eu perdi alguma informação importante Vocês avisam Achei uma chave, ó Hum... The Story Taunt Por que eu consigo pegar esse livro somente? Se eu não consigo fazer nada com ele? Tem alguma dica aqui nisso aqui? Provavelmente não, né? Tá, e como é que eu abro a porra do portão? 11h31, não é isso? Me lembra isso que eu não lembro 11h31 Não funciona Não era essa a senha do portão? Como é que eu vejo as fotos que eu bati? Como é que eu vejo as fotos que eu bati, galera? Lembra a foto que eu bati? Boa, obrigado, meu lindo 11h31 Tá, eu devo ter que achar e examinar Caralho, esse é o Steven Eu só queria ter certeza que o pacote foi enviado De novo, eu estou atualmente no Corte de An Qualquer informação extra que você tiver Seria muito apreciada Muito obrigado Tchau, com você depois Caralho, que voz realista Ah Amigo, mas onde que eu abro o portão? Isso aqui é a cafeteria Desaparecida Viz por último, mas eu descia Isso aqui é a Vivian Howard Que empresário de sucesso Dispositores de prefeito Encontrada morta O xerife chegou rapidamente A vida foi declarada morta Tá Por enquanto nada, né? É Acho que eu peguei tudo de necessário pra mim Agora Isso aqui Deveria dar pra abrir, mano Não faz sentido eu ter que ir lá dentro Será que não tem nenhuma dica De onde está essa senha? Eu deixei passar alguma coisa? Não deixei passar nada não, galera Vamos tentar botar mil novecentos e noventa e oito A gente vê qual que é a fita Não é Porra Porra Aqui tá a chave Opa Parece uma chave velha de portão GG Beleza Temos um sonho, hein? Este relatório é uma atualização No entanto No entanto, eles estavam longe demais Para ouvir o que estava sendo falado Seis meses antes da morte de Vivi Scott foi despedido do trabalho na mansão Ela citou Scott por atraso e comportamento rebelde Ela também proibiu Scott de ir à mansão Encontrar-se com Trisha E na época tinha um relacionamento próximo com Scott Pronto O funeral da Vivi foi nessa tarde Bernardo, Mordomo, Dorit O Mordomo Dorit, a chefe das empregadas Derek É Derek ou Derek? O motorista da família e a mãe dele Wanda Que está lutando contra um câncer Foram Charles, o marido da Vivi Foi com a Trisha Filha deles O Charles não disse nada Ele estava muito quieto Quase a cidade toda Foi prestar homenagem no funeral O Charles era marido da mulher E não falou nada Encarou-se nesse angu Na metade da cerimônia A Trisha começou a chorar bem alto A Dorit levou ela para outro lugar E o choro parou Percebi que a Dorit parecia cansada Deve ter sido difícil cuidar da Trisha Ela tem sido muito Ela tem tido muitos colapsos Não posso culpá-la Trisha é... Calma Deixa eu gravar o nome Mano, eu tenho um TDAH Isso é muito ruim Dorit é a chefe das empregadas Tá? Trisha é a filha Com a perda de sua mãe E o namorado dela sendo acusado Como assassino Caralho Isso é muito doideira A barra deve ter pesado Lamento por toda a família Penescritos está virando uma cidade Eu... Calma Eu tenho um bloco de notas? Como que eu uso bloco de notas? Me ensina Que eu vou escrever Senão eu vou esquecer tudo N No PC, mano Ué? Como assim? Do PC? Não tem no jogo Um bloco de notas? Como é que eu abro Um bloco de notas? Não, mas aqui Aí Aí é foda Aqui Aqui Tá salvando um monte de coisa Bagulho de Paul Word Beleza O que a gente tem de informação? Como é que eu faço Para ter as configurações Maiores? O que eu tenho de informação? O Derek Vamos lá É... Charles Marido Trisha Você nem escreveu o nome Dessa filha da puta, velho Como é que é o nome dessa filha da puta? Só para eu... Trisha filha Toda-se Filha A gente tem que descobrir O assassino da Vivian Vivian Quem matou? Suspeito 1 Scott 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 Namorado Da Trisha Charles Marido Trisha É... Wanda Chefe Das empregadas Empregados Não Wanda Wanda é a mãe Porra Calma aí Wanda é a mãe Do caralho É Dorothy Porra Dorothy Não vai dar não Isso aqui não vai dar não O que é Wanda? Essa piranha Wanda Derek O motorista Da família E a mãe dele Wanda Ah Wanda é a mãe Do Derek Que é motorista Mãe do motorista Derek Motorista Beleza É... Vou botar aqui O Charles Agiu Estranho No dia Do enterro Tá Desde morte O correio parece cada vez mais gente procurando deixar essa cidade Faz seis meses a morte dela ainda me intriga Por que ela foi morta? Quais eram os motivos do assassinato? Ela era... Ah... Não faz sentido algum E quando eu descubro onde que eu tenho que ir? Hospital comunitário de prejuízo... Ah... Foi fechado Beleza Tudo que eu preciso tá aqui Vambora Não dá pra pular o moro Pô... Isso daqui não é um portão não Beleza Odei quando tem escrito correr no jogo Tutorial concluído Legal Eu sou um gênio Aqui é o serviço postal Não Eu não consigo identificar a volta Da cara Puta merda Que porra é essa aqui? Trancado Legal E eu não tenho chave pra isso Não é possível que eu vou entrar em todas as casas nessa cidade Até nessas aqui? Mentira Tá, vamos raciocinar aqui qual que é o meu primeiro passo Se aqui eu não posso ir é porque eu não tenho nada pra fazer Se eu pegar esse caminho aqui Eu tô pegando o rio de Painscrede Deve ter alguma coisa por aqui O jogo não ia deixar eu vir aqui sem algum motivo Ah, o hospital eu acho que é aqui Pô, macabra aqui essa parada, né? A cabana aqui Essa é a tal da cabana Como é que eu cheguei aqui? Isso aqui é o negócio do Dos caçadores, pô Já vi na fonte Se pá, hein? Lixo de afazeres Pegar mais lenha Dar a minha chave em reserva da cabana Dá a minha chave em reserva Dar a cabana para a tricha Quem que é esse cara aqui mesmo? Que tava aqui, que eu esqueci? Tava lá no jornal, já até esqueci Vou notar essa porra, mas Isso aqui é do Scott Tô acabando É isso? É isso aqui? Como é que eu edito essa porra? Beleza? Só que ele só fez Ele parou na parte de consertar a pia da senhora Peterson Então ele foi pegar lenha Ele foi até a casa da tricha Deu a chave, né? Porque tá arriscado E consertou A pia da senhora Peterson Depois disso Ele não visitou o Andrew no hospital E a porta tá fechada, né? Bom, não vai ter uma chave no chão aqui Não faz sentido Ele não foi porque não Porque não tá arriscado Não, ele não foi É isso que eu tô dizendo O mapa, na minha cabeça, eu tô aqui Mas, vambora É isso que eu tô dizendo É isso que eu tô dizendo E aí Eu tô falando